Eu vou para você, esse carrinho, você está perdido, no pior sentido Vamos brincar, na creche é só diversão, a cara vamos pintar, mais bagunça aqui não E no levado não vai ter pra onde ir, você vai ser castigado, fora de dormir Gregory, onde você está? Gregory, eu tenho que te achar